Oi, bagunceiros! Tudo bem com vocês? Bagunceiros, hoje é dia do último capítulo da novelinha Magubi do Uau Eu tô muito ansiosa, será que ele vai conseguir pegar todos os ingredientes? Bagunceiros, clica no gostei se você for um bagunceiro de coração Vamos botar uma meta aqui pra esses bagunceiros poderem conseguir Que tal 20 mil likes, combinado? Então só dá um like aí, aperta no gostei que é muito fácil E também se inscreve no canal que é super fácil a gente tá Hashtag rumo 6 milhões de bagunceiros E quando a gente acha em dia 6 milhões, a gente vai fazer um tour pela nossa casa E aí, gente, já tá conseguindo faz muito tempo Antes do vídeo começar, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Vocês já compraram o livro Vela Bagunça Bagunceira como você? Bagunceiros, se não, você tá perdendo tempo porque ele tá super divertido E se você comprar na pré-venda, você vai ganhar muitos, 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 muitos adesivos E eles são únicos, eles são super exclusivos Peraí! Você não sabe como comprar o livro? Peraí que eu vou resolver isso já! Oi, mamãe! Por que você me chamou aqui, Bela? Mamãe, os bagunceiros querem saber como compra o livro na pré-venda Gente, olha, eu vou explicar pra vocês, pra vocês verem como é muito fácil É muito simples, né mamãe? Muito simples Gente, olha como é fácil Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e nos comentários O link da Saraiva É um site super seguro É uma livraria muito grande Então é muito seguro Você vai ficar lá, vai pedir pro seu papai e pra sua mamãe Pra poder comprar e rapidinho vai chegar na sua casa Lembrando que só quem comprar agora, na pré-venda Vão ganhar os adesivos que são mega exclusivos Só você vai ter E eles são lindos, gente Tem adesivo até da Bia Bagunça Ela tá muito linda, não sabe? Tá muito fofinha E bagunceiros, quando acabar a pré-venda Você nunca mais vai ver esses adesivos Porque eles são ultra raros Sabe por que eles vão ver? Porque eles vão ter Você vai ter esse adesivo E a Bela E a gente vai mostrar pregando um monte de lugares super legais Agora é 3, 2, 1 Que começa essa Bela Bagunça Corre bagunceiro e garante o seu Bela Bagunça Bagunceira como você Nós duendes somos muito felizes Nós nunca te olhamos E se eu te contar uma história triste? Era uma vez uma princesa Que vivia sozinha no alto da torre Eu não vou chorar Já sei, tive uma ideia ótima Eu vou conseguir te fazer chorar Mas você não vai conseguir Eu vou sim Você vai chorar sem nem estar triste Você vai ver Maguturu Mas como assim? Eu não vou chorar E volta aqui Meu nome é Magubidu A Tirei desculpa Vamos pegar A CIDADE NO BRASIL O que será que a Bela vai fazer para eu chorar? Eu não choro! Magum Bidum! Seu corrente está feca! Você é por acabe do mundo! O seu invisível foi! Cadê você? Eu tenho que encontrar algum lugar para me esconder! Já sei! Magum Bidum, cadê você? Ela já foi! Prontinho! Você acabou preparado! Agora você já pode chorar! Mas eu já disse! Duendes, não choram! Olha para as minhas mãos que você não chorar! Eu vou chorar de olhar com as suas mãos? Vai! Confie em mim que você vai saber! Você é mágica, Bela! Como você conseguiu? Isso não é mágica! Então como é? Eu só esfreguei as minhas mãos na cebola! Uau, Bela! Que ideia genial! Você é a menina mais inteligente que eu já conheci! Muito obrigada, Magu Chuchu! Eu acho que eu vou desistir! Agora eu só faço você acertar meu nome! Ups! É porque o seu nome é muito difícil! Mas também é bonito! Mas também é muito, muito difícil! Vai, Bela! Pega a minha lágrima! Conseguimos! Agora nós terminamos todos os ingredientes e podemos fazer a fação mágica! Não, Bela! Ainda falta encontrar um meio litro de água do sol! Pois é! Tinha me esquecido! Mas esse ingrediente é praticamente impossível! Se tivesse uma forma de tocar o sol... Calma! Vamos pensar mais um pouquinho! Esse ingrediente é quase impossível! É melhor desistir! Não, não desiste! Vamos pensar mais um pouquinho! O sol é muito longe! Vamos desistir, Bela! Não, calma! Vai dar certo! Magu Chuchu, eu tive uma ideia! O não é Magu Gudu! É Magu Medu! Verdade! Olha, eu sei como a gente consegue pegar o sol! Como? É possível! Eu já toquei no sol uma vez! Era num lago! O reflexo dele tava na água! E a água tava quente! Tudo que o sol toca, tem sol! E os raios de sol estão onde ele tocar! Aprenda isso na aula de Ciências Naturais! Vai arrasar nesse projeto de amanhã! Bela, mas não tem nenhum lago aqui perto! Ai, é verdade! A piscina! Olha, dá pra ver o reflexo do sol dentro da água! Chega ela tá quentinha! Agora pronto! Conseguimos tudo! Só falta a gente misturar os ingredientes! Agora vamos misturar! Tomara que tudo dê certo! Um pedaço de nuvem! O bocejo da mamãe! A perna de dalagão! O fio de cabelo do papai! A lágrima de duende! E por último... O toque final! Meio litro de água do sol! O fio de cabelo 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 do sol! nossa que legal você desapareceu certo esse chapéu é mágico mesmo eu não posso esquecer dele Uau essa porção é incrível mesmo aí Bela mil vezes obrigada eu vou colocar essa porção naquela hora que eu quebalei sabe é meio difícil conversar com você sem te ver adeus Bela mais uma vez obrigada adeus Mago Bidu finalmente você acertou meu nome eu não te disse que uma hora eu ia aprender tchau Mago Bidu tchau vou sentir saudade Bela Tchau!